Tantos jovens que hoje poderiam contribuir com a política não entram nela porque acham que a política é um lugar de corrupção de coisa errada e isso não é verdade ela é de corrupção de coisa errada mas é também de muita gente idealista que quer ajudar a construir um pedaço de país melhor o que às vezes as pessoas pensam que elas não podem fazer nada por uma política mas não é verdade você pode ser um testemunho por exemplo eu não uso o carro oficial não é porque eu sou o melhor não é porque você tem que testemunhar é eu tenho meu próprio carro eu não preciso de um carro oficial eu não preciso ser diferente de ninguém eu represento pessoas simples e eu preciso viver dessa forma eu poderia usar 300 mil de verba de gabinete o ano passado usei oito mil reais que é para comprar equipamento do escritório pagar telefone porque porque o dinheiro público tem que ser bem usado tem que ser bem cuidado a política não pode estar meio serviço ela tem que estar serviço das pessoas e eu acho que é isso que a gente precisa difundir eu acho que é isso que a gente precisa fazer cada vez mais pessoas entender a gente precisa tratar política de forma séria de forma correta porque a gente precisa renovar a política levar gente séria para esse mundo que infelizmente está infestado de corrupção de coisa errada mas não é todo mundo que errado tem gente boa tem gente séria fazendo política então